O Daniel Gomes, ele tá perguntando aqui se você acha que os quadrinhos estão em queda nos Estados Unidos por causa de uma extensa cronologia. É, foi o que eu tava falando, né? Já faz um tempo, né, isso? É, mas os quadrinhos nos Estados Unidos, eles... É que assim, os Estados Unidos tem um problema crônico que vem dos anos 60, que é uma monocultura. Nos anos 60... Porque assim, até os anos 50, o quadrinho americano, ele era muito plural. Tu tinha quadrinho romântico, quadrinho de horror, quadrinho de Western, quadrinho de cacete. Nos anos 60, só tinha super-herói. Virou uma monocultura. Tipo, só tinha super-herói. Tanto que quando a gente pensa, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente sempre pensa super-herói. E aí, isso afastou muita gente que gostava de ler outras coisas que não, super-herói. Aí tem nos anos... Afinal, você tem isso, nos anos 70, começa a vir o fenômeno das graphic novels, né? Que vão explodir nos anos 90. Aí tu atrai essa galera, né? Só que hoje tu vê claramente que tu tem dois públicos, que às vezes é o mesmo, mas não necessariamente. Que é a galera do super-herói e a galera que gosta de ver esses quadrinhos com histórias concisas, como é uma graphic novel. Então, assim, a galera que vive... O quadrinho que vive só do público super-herói tá sempre passando um aperto ao outro. Porque tu precisa, de alguma maneira, atrair esse público. Essa cronologia é complicada, esse público não... Por exemplo, o público não reconhece os heróis dos filmes nos quadrinhos. Por que esse público absurdo dos filmes nunca foi para os quadrinhos totalmente? É, não. São casos... São raros os casos em que houve uma migração. Por exemplo, o Batman de 89 rolou isso. É mesmo? Eles contam o que rolou. O pessoal fala que eles não achavam papel para imprimir tanto o gibi de tanto que estava vendendo, por causa do filme. Mas não se consolidou. Por quê? Exatamente. Eles pegavam os quadrinhos, falavam... Ah, o Batman é foda, deixa eu ver o gibi. Tá, mas quem é esse Robin? Tudo diferente do filme. É, tudo começa. Não encontrava. E logo em seguida vazava. E isso aconteceu com todos. Pode ver, o Homem-Aranha. Olha o fenômeno que é o Homem-Aranha. E o quadrinho do Homem-Aranha não vende milhões de cópias. Acho que mesmo que a coisa vai bem, eles vendem 200 mil, 300 mil cópias. E teve uma época nos anos 90 que... Teve aquela época das tiragens absurdas que era... Inflacionado. Inflacionado, o pessoal estava achando que ia valorizar no futuro as coisas. É, foi a bolha. Nos anos 90 teve uma crise econômica poderosíssima. Na primeira metade dos anos 90. Porque foi a praga do colecionador. Que é uma coisa que eu brigo sempre. Que é essa fala, inclusive, sobre quadrinhos voltados para o colecionador. Que eu acho um porre. Eu acho que a gente tem que parar de ficar falando só para colecionador. E lá, isso ficou muito evidente. Eles começaram a investir só em edições para colecionador. Então, assim, por exemplo... Quatro capas, né? É, saiu um X-Men 1 com quatro capas. E aí, o que acontecia? A galera, por sua vez, comprava dez exemplares de cada uma. Pensando no futuro. Pensando no futuro que aquilo era valorizar. É. Então, não era real. Não eram dez leitores. O boom disso foi a morte do Superman. Pode-se dizer, assim, que o pico para depois ter estourado a bolha foi a morte do Superman. A morte do Superman foi um evento que o todo falou assim... Ah, vai ser muito... Então, o pessoal saiu comprando capas. Uma pessoa comprava, sei lá, dez exemplares da morte do Superman. Porque se dá mais para frente, esses nove aqui vão valer uma fortuna. Porque também foi a época que começou o quadrinho a ser leloado. Por isso que o pessoal estava empolgado. Foi ali na virada dos 80 para os 90 que os quadrinhos começaram a ser leloados. E eles viam, sei lá, Superman 1, Action Comics nº 1, que é quando saiu Superman em 38. E a galera leiloando por valor de... por milhões. O pessoal começou a crescer o olho, né? Dizendo, pô, então se isso lá foi importante tantas décadas atrás, eu vou conservar essa minha aqui, daqui tantas décadas também vai ser. Só que aí eles perceberam que eles... Sei lá, parecia que eles tinham milhões de leitores, mas eles, na verdade, tinham poucos milhares, né? Estão estourando algumas poucas centenas de milhares. Ou seja, os caras estavam comprando muito. E aí, como lá nas comic shops, por isso que eu até estava explicando, o direct marketing, o que acontece? Às vezes tu compra do cara e no dia seguinte tu revende para o mesmo cara. E aí começou a dar uma... É assim que funciona uma bolha econômica, né? Então, por exemplo, eu comprei de ti por, sei lá, 2 dólares. No dia seguinte eu te revendo por 1. E aí, de repente, a gente começa a ver que aquilo tudo era muito artificial. E aquela grana começa a sumir. E aí estourou a bolha, né, cara? Estourou a bolha porque eles viram que... E aí, de repente, despencou. Foi uma época que a Marvel estava tão na merda que quase a DC comprou a Marvel. Eu lembro, cara. Eles entraram em concordar. É, quase a DC. Quase que os heróis da Marvel foram tudo para a DC Comics. Foi a época da Image, né? Quando a Image começou também. A Image também ajudou a estourar esse boom, né? Porque daí o pessoal começou a se encantar com as edições número 1. Spawn número 1. Série de Dragon número 1. Blá, blá, blá. Beauty Blade. É, e aí também... Tudo isso foi inflacionando essa bolha, né? E aí quando estourou... Nossa, tu vê direitinho os gráficos. Ah, os quadrinhos vendiam tantos milhões de cópias. No mês seguinte... Exato. No mês seguinte, sei lá o quê. 100 mil, 200 mil cópias. Tudo junto. Ou seja, não vendia nada perto daquilo. Era tudo muito artificial. E, bom, isso quebrou empresas. Muitos artistas ficaram desempregados. E tem gente que aponta que a gente está começando um processo parecido de novo. Por quê? Porque está tentando... De novo, por causa desse incentivo muito grande no mercado colecionador. E aí os caras compram, por exemplo, várias vezes a mesma história. Ou vários exemplares da mesma edição. Então, por exemplo, agora saiu uma pesquisa recente falando que só esse ano rendeu 2 bilhões o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos. Mas a mesma pesquisa aponta. A gente desconfia que é muita gente comprando a mesma edição. Putz. Então é artificial de novo. É. Não tanto quanto era, mas eles falam assim... Porque durante a pandemia as editoras ficaram muito mais conservadoras. Então elas começaram a republicar material clássico. Ou fazer edições de luxo de uma coisa que já tinha saído. E a galera comprando. E a galera comprando. Então assim, corre o risco de talvez ter uma... Mas isso ainda... Aí é também... Aí é chutar demais. Mas tu vê que esse incentivo no mercado colecionador pode gerar isso. E aqui a gente não tem nada de números sobre o mercado nacional. A gente tem faro. Assim, no sentido... Tu sente um cheiro aqui, outro ali. E boa parte da briga que eu compro é de que justamente a gente está fazendo as coisas de tal maneira que o quadrinhos vai se tornar inviável no Brasil. Por quê? Por causa de valores? Não, porque tu pode ver. Todas as apostas que são feitas no mercado... Tu vai lembrar disso. Ainda nos anos 90 para 2000. Os formatinhos virando a premium. Tu lembra disso? Lembro, claro. Só para situar o pessoal. Os jubis eram vendidos em formatinho barato. Papel jornal. A editora Abril viu que estava despencando as vendas. Eles tinham duas escolhas. Porque Abril era grande, né? Naquele momento eles podiam fazer isso. Ou a gente descobre por que está baixando as vendas e investe, faz propaganda, faz sei lá o quê. Ou a gente... Já que está baixando as vendas, vamos nichar para valer mesmo. Vamos fazer um negócio mega elitista. Caro. Caro e pá. Eles foram na segunda alternativa. Que dava o mesmo valor na época. Que eles iam ganhar de um jeito e ganhavam de outro. É, mas é que foi essa edição cara, só que é para muito menos gente, né? Ah, tá. Ou seja, eles disseram assim, então tá, vamos nichar. Ou seja, o que eles fizeram? Eles dobraram a aposta. Está nichando? Vamos nichar ainda mais. E se tu for ver nos últimos 20 anos no mercado de quadrinhos, tem alguns casos contrários, contra fluxos, mas a tendência tem sido de dobrar a aposta do nicho. Cada vez edições mais luxuosas, cada vez edições para menos gente. Até mesmo os mangás, que eram mega pop, né? Tu pode ver, os mangás agora estão melhorando o papel, estão com uma lombada melhor. Isso vai encoarecendo e obviamente vai sendo para menos gente. Moral da história, cara, a gente vai ficando com o público cada vez que é um naco. É o mesmo, só que o cara tem um dinheiro limitado também, ele não tem dinheiro. É, exato, exato. Ele vai ter que escolher, né? E agora a coisa apertou, porque a gente está num período com a economia que está uma merda, a inflação galopante, então a galera está... Está segurando a grana. Está, e aí assim, tu começa a fazer editoras, as editoras vão se afogando, né? Então, essa coisa assim de apelar para esse colecionismo, inclusive, muito é a culpa às vezes da galera mesmo que estava no YouTube, né? Assim, tipo, é um negócio que, não que a galera fez por mal, mas querendo ou não, foi mais uma engrenagem nesse processo. A edição do colecionismo, porque é a linguagem padrão de um canal de gibi, né? O nerd feliz com o seu gibi. Esse tipo de linguagem foi querendo... Foi fazendo, por exemplo, canais de quadrinhos serem só para quem lê quadrinhos. Quem é que lê quadrinhos no Brasil? Cara, 3 mil pessoas, 5 mil talvez. Mangá é um pouco mais, né? Você pega só o mangá, é um público maior. Só 3 a 5 mil pessoas? Cara, essas edições, por exemplo, quadrinho argentino, quadrinho europeu e tal, muitas vezes são impressas em uma tiragem de 2 mil, 3 mil, 5 mil. Muito pouco, né, cara? Quantos milhões? O Brasil tem 200 milhões de pessoas. E eu noto até às vezes ali no canal, tipo, no caso desse jeito, o pessoal fala assim, cara, eu gosto muito do teu canal, mas eu não leio quadrinhos. Ou seja, só porque eu consigo, por exemplo, um público maior. Então, assim, para tu ver como já é uma galera muito pequena. Total, cara. Pô, eu não sabia que era tão pequeno assim. É, é. Não tem tiragem de 100 mil. Não, não. Quem sabe, quem conseguiu, acho, uma tiragem desse tamanho foi o Turma da Mônica Jovem, eu acho. Talvez, talvez. Não, teve uma edição deles que foi muito comemorada e que eles conseguiram 200 mil. Foi o casamento? Ah, não sei. Não, foi o primeiro beijo. Acho que o primeiro beijo do Cebolinha com a Mônica. Eu acho que aquela edição passou de 200 mil. E aí comemoraram de tão excepcional. Soltaram o Rojão, né, cara? Pode ver como é uma coisa muito incomum. Porra. Na época que ainda se divulga... Porque hoje eles não divulgam números, né? Na época que às vezes divulgavam o número de uma edição ou outra. Mas, assim, a... Não, não. Foi 500 mil, eu acho, uma Mônica Jovem. Ah, deve ser. Deve ser mais, né? Foi 500 mil, acho que foi 500 mil. Só que, assim, pode ver. É soltar o Rojão, porque, tipo, isso é muito raro hoje em dia. É, as edições especiais aí do estúdio do... Como que chama essas edições? Gráfico MSP? É, eu acho que isso daí vende... Eu acho que... É, não sei os números, né? Eu acho que algumas vendem muito bem, outras nem tanto. E também vão vendendo, como é a livraria, deixar lá e vai vendendo. É, é. Só que a livraria sempre a tiragem é mais baixa, né, geralmente. É, porque quantos livrarias você tem, etc. Não, e outra coisa, né, cara? Porque antes tu tinha essas tiragens monstruosas, porque tinha uma banca em cada esquina do Brasil. É. Né, e isso acabou. Tempo bom, cara. E isso acabou. Então, assim, essas tiragens gigantescas... Inclusive, até chega a ser engraçado quando tu vê, às vezes, certas pesquisas, investigações sobre como é que funcionava a editora Abril nos anos 80, 90, e eles cancelando o título porque só vendia 50 mil exemplares. Cara, hoje no Brasil, se alguém achar um título que vendia 50 mil, o cara fala... Ah, ganhei na Mega Sena! Não, ia primeiro para o mercado, depois do que sobrava, eles iam para outras bancas mais de outros estados. É, exato, exato, exato. Então, assim, ok, tem uma questão aí material, econômica, mas tem também uma escolha que eu acho que é de cunha um tanto, às vezes, até ideológica, no sentido... Não, tá, vamos fazer... É a nossa tribo. A gente é nerd, a gente não gosta de ver uma galera diferente aqui. Quando a mina está com a camisa do homem de ferro de pergocito... Leus de bis, tal, tal, e tal, e tal, e tal, o cara começa a investigar, sabe? Essa postura meio agressiva, meio tóxica de nerd, em geral, né? E aí o... O que acontece? Isso acabou produzindo um discurso que é muito difícil de ser assimilado por quem nunca leu. O cara nunca leu, vê que aquilo é uma coisa meio tribalizada e tal, não vou chegar perto. Leia um quadrinho. Tem que ler quadrinho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri